Sob o som da banda de música Professor Batistinha, Augustão e Carromba contagiaram os presentes no salão de eventos da unidade do Sesc em Januária. As velhas marchinhas entraram em ação. Para nós é a maior alegria, porque apesar dessa idade nós aproveitamos o máximo e o Sesc nos dá essa oportunidade e nós estamos, como é que diz, aproveitando o que a gente pode. É maravilhoso. Para mim está muito bom, eu estou adorando. Sabe por quê? Porque só está tendo aquelas marchinhas de antigamente, de Valdir Vassar, de Valdir Vassar, Júlio Abreu, eles estão tudo aqui dentro do meu coração. A marchinha boa é essa aqui. E isso aqui que é carnaval. Abadá não é carnaval. A entrada no Sesc foi um quilo de alimento não perecível. O Sesc mais uma vez está resgatando o carnaval de Outrora, o tradicional carnaval. Trazendo muita alegria para esse pessoal maravilhoso que curte o carnaval de Outrora. O importante é que aqui a entrada é um quilo de alimento. É isso aí. Esse quilo de alimento faz parte do projeto Mesa Brasil, que vai ajudar a beneficiar as instituições daqui de Noá, de instituições carentes. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri